Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e hoje é dia de mais conteúdo sobre Assassin's Creed Valhalla. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre os desafios de maestria, minha opinião sobre eles e mais bate-papo, tá? Se você ainda não for inscrito no canal e tá chegando agora aqui, fica o convite pra você conhecer o trabalho, espiando os vídeos, participando das lives que a gente faz aí de segunda a sexta, né? Às 21 horas e gostando, as portas estão abertas pra você e a sua inscrição, tá? Caso você já seja de casa, peço que por gentileza deixe o like matadeiro pra ajudar o canal, tá? Esse seu like tem mais poder que o martelo do Thor, a Gung, Nirigai e o Bog juntos, então eu conto com vocês. Pra conteúdos extra-mídia de Assassin's Creed, como HQs, livros, dá uma olhada no link da descrição, tá? Essas mídias agregam demais na lore da franquia e conhecimento num todo, beleza? Bom, pessoal, desafios de maestria. Lá vamos nós outra vez, né? Caso você esteja começando Assassin's Creed Valhalla por esses dias, pode ser que não esteja ciente aí dessa atividade, né? Que foi agregada não faz muito tempo no jogo. Basicamente, os desafios de maestria são um novo modo de jogo onde a ideia é realmente trazer ao jogador jogadas complexas, bem desenhadas e que testam as habilidades da galera no extremo. Na prática, você precisa encontrar alguns totens, né? Existentes no mapa do jogo. Cada um desses totens possui três desafios e, como o próprio nome diz, você precisa vencer cada um deles com maestria para alcançar o mais alto nível proposto e dropar os troféus que o modo de jogo entrega também. Existem três modos diferentes que vão testar as suas habilidades. O teste do urso. Esse tipo de desafio é focado em combate. Cada um dos testes do urso, né, que você encontrar vai te desafiar de forma que você vai precisar usar armas específicas e habilidades também para conseguir os pontos necessários em uma run perfeita. De todos, sendo bem sincero para vocês, esses do urso foram os que eu mais penei para vencer, meu. Eles são realmente desafiadores e se você errar o método correto para abate dos inimigos, já era. Tem que começar outra vez porque a sua run praticamente foi perdida. O teste do lobo. Esse é o que eu gostei mais, né, eu gostei mais dele do que o do urso por ser algo mais simples de vencer. Basicamente, você precisa derrotar todos os inimigos usando flechas. Geralmente, são coisas como um tiro no ponto fraco seguido de um tiro na cabeça. Errou um NPC, volta tudo outra vez para poder obter aí o maior número de pontos possíveis. O teste do corvo. Esse definitivamente é o meu favorito porque, de certa forma, ele trouxe para mim aí a sensação de estar jogando um game antigo da franquia onde a furtividade era a chave determinante entre vencer ou perder, né. Ao menos foi essa a sensação que me passou, tá ligado? Você precisa ser furtivo o tempo todo e assassinar os NPCs de maneira cirúrgica para que eles não te detectem. Foi bem recompensador e nostálgico, na minha opinião. Vale lembrar que cada um, né, desses testes exige de você um armamento específico e tem pontuação própria. Essas pontuações são determinadas mediante os desafios citados como objetivos. Notem que cada desafio tem uma pontuação e a soma deles vai definir que tipo de medalhão você vai receber ao término. Obviamente, uma run perfeita vai te dar o maior medalhão deles, o dourado. Com a chegada dos desafios, muita gente ficou extremamente pistola. E a maioria dessas pessoas nem foi tanto pelo desafio puxado que o modo trouxe, né. Mas sim pelos bugs, pelos problemas técnicos que vieram com esse desafio também. Havia bugs que tornavam, né, o método uma coisa de outro mundo. Porque alguns NPCs se matavam ao caírem em algum buraco dentro do mapa. E isso, obviamente, impedia, né, a sua maior pontuação. Outros morriam porque barris explodiam do nada. Cara, foi bem trash e a galera que zerou todos eles quando os desafios chegaram pela primeira vez são dignos dos nossos parabéns, meu. Atualizações foram disponibilizadas desde então e eu acredito que a situação atual do desafio de maestria seja estável. Pelo menos, né, da parte 1. Comenta aí caso ainda você esteja tendo aí algum problema, né, algum tipo de problema técnico nesse modo pra gente poder debater, entender e conversar aqui nos comentários, beleza? Embora eu tenha passado por problemas, galera, quando eles chegaram em Valhalla, na moral mesmo, foi uma das coisas que eu mais gostei, tá? É difícil? Sim. Chato às vezes? É, pode até ser. Mas convenhamos que Valhalla, num escopo geralzão mesmo, é um jogo bem fácil. Mesmo no modo ultra hard, se você souber o que usar, vai que vai, meu. Por isso, terem colocado algo no jogo que realmente vai te desafiar e exigir muito do seu raciocínio pra atingir o ápice da proposta, na minha opinião, é algo bem legal. Quanto a lore, o modo trouxe uma história ainda inacabada, né, que certamente nessa semana aí a gente vai ter uma conclusão. Pra quem já jogou, sabe que tudo começa quando um meteorito atinge a região onde o assentamento do clã do Corvo tá, né, situado ali. E quando o Eivor vai averiguar, ele conhece uma mulher por nome Ilderan, que se diz, né, entender sobre um método novo de combate. Basicamente, ela diz que nesse método, você vai precisar meditar, e porque ele te põe num estado que permite treinar apenas com a mente. Logo, galera, tudo que a gente faz nos desafios de maestria, nós não fazemos de verdade. Apenas visitamos aqueles lugares em treinamento mental. Ela nos dá um medalhão, que segundo ela, é um receptáculo que precisa ser preenchido com a energia dessas batalhas. Bom, depois que a gente finaliza todos os desafios, né, e a gente carrega lá o medalhão, nós vamos até ela de novo, e ela abre a porta antes trancada e oculta por pedras. Entramos ali, tipo uma caverna e tal, e conhecemos um artefato por nome Olho de Odin, aparentemente, né, um artefato precursor, que a gente até vê pela primeira vez lá no final do Arco Asgard, no próprio jogo base. Ainda não sabemos o que isso faz de fato, mas Ylderan nos conta que é uma chave pro que ela chama de Cofre de Odin. Basicamente, os desafios parte 1 terminam aí, e agora, né, amanhã, pra ser mais exato, veremos a continuação de tudo isso com a chegada dos desafios de maestria parte 2. Foi divulgado pela Ubisoft um novo roadmap, no qual a gente até fez vídeo, a gente trouxe aqui no canal, e nele fica claro que amanhã, dia 19 de abril de 2022, chega um novo update no jogo, e com ele, o que eu acredito ser a conclusão dos desafios na questão da lore. É quase certo pra mim que a gente vai ter mais explicações aí sobre o Olho de Odin, e acredito eu, né, que vamos conhecer esse tal Cofre de Odin também. O que nos espera lá, velho, não faço ideia, mas se eu falar pra vocês que eu não tô no mínimo curioso, é mentira, mano, eu tô bem curioso pra ver o que eles vão agregar nisso aí, né. Eu tô torcendo pra que a gente não tenha tantos problemas técnicos dessa vez, como a gente teve na primeira parte, né, dos desafios, e se tiver lisinho, já é motivo pra alegria independente de qualquer outra coisa, né. Mas agora eu quero saber de você, se é ou não é do seu agrado esse modo no jogo. Vamos esquecer aqui a questão dos bugs, tal, nesse momento, porque a gente já sabe que isso foi mais que motivo pra emputecer todo mundo. O que eu quero saber é da proposta mesmo num todo, tá? Você achou válido? Não achou? Tá ansioso ou apreensivo, né, pra jogar a parte 2 amanhã? Lembrando que certamente, né, a gente vai descobrir mais algumas coisas nos arquivos do jogo, toda atualização tem, né, e se realmente achar, hein, eu vou tá trazendo vídeos aí dessa semana pra vocês também, tá? Alguns desafios, é claro, que a gente vai tá fazendo em lives, pra descobrir, quem sabe, aí na cutscene final, juntos, o que a Ilderan e a Ubisoft trouxeram pra nós, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, mas pra explicar mesmo o que é os desafios pra galera que não conhecia ainda, que tá começando o game agora e afirmar que amanhã é dia de passar nervoso, quem sabe, aqui no canal e também aí na sua casa, beleza? Siga o Lio nas redes sociais, os links, né, estão na descrição, como também tá passando aqui na tela, é facinho de você me encontrar lá, vai ser demais ter a sua companhia nas redes sociais todos os dias. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!